Fala aí pessoal, tudo bem? Nossa, quase derrubei o copo hoje, ah, mas não foi dessa vez. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Juta P, sejam bem-vindos a mais um... Smart Coruja! É isso aí, como você tá aprendendo? Tudo bem? Cara, eu estou maravilhosamente bem e finalmente, cara, eu estava esperando o dia que a gente ia falar de empreendedorismo aqui no Smart Coruja. Você gosta disso, cara? É extremamente importante e necessário, né? É verdade, eu concordo completamente com isso. Eu estava demorando pra gente falar disso. Sim, agora a gente tem esse episódio pra falar sobre empreendedorismo e a gente tá trazendo pessoas de peso como sempre, né? Sempre, sempre. A única regra pra trazer convidados pra cá é pessoas que realmente sabem do assunto, pessoas de peso. Por isso, estamos aqui hoje com... Você quer começar a falar? Não pode começar. Pode ser, pode ser. Primeiramente, do meu lado esquerdo, do lado direito da Natália, o Jonas. Jonas. Se apresente, Jonas. Você viu que não é nem Jonas mais, é Jonas agora. É Jonas. E tá conectado com o que eu faço, né? Tudo é certo, então tudo tem uma conexão aí. Você viu só, se apresente. Obrigado. Sou Jonas, sou fundador da Fala, já fazem 4, 5 anos. É uma startup nessa jornada. Iniciou na Facens, hoje a gente tá... Você viu? Estamos presentes em 23 países, né? Caramba. Com a nossa plataforma. E contar um pouquinho da trajetória, o que eu puder compartilhar. E agradecer o convite aí. Obrigado por estar aqui. Ah, gente, que agradeço por você ter vindo. Ó, deixa eu só colocar aqui uma curiosidade. Encontrei esse cara. Eu nem tinha bigode ainda. Faz tempo. Faz tempo. Era careca. Era careca, né? Era careca. Nossa. Era careca. Então, faz muito tempo. E esse cara, a gente fez o que lá do Face? Acho que foi alguma trilha de... Acho que foi, né? Ou pré-aceleração, não lembro exatamente. Foi muito louco. Foi muito louco. Altas Aventuras. Mas eu queria deixar isso aqui, tá? E falando de Face, né? Falando de Face. Não tem gente melhor pra falar do Face... Do que a Natália. É isso aí. Natália, se apresente, por favor. Oi, gente. Eu sou Natália Marangão, atual gestora do Face. Então, assim, vocês têm uma história com o Face. Então, é muito legal saber disso. Porque o Face é o Centro de Empreendedorismo da Facens. Ele faz parte dos Centros de Inovação. E ele puxa a temática do empreendedorismo. Olhando a atitude e cultura empreendedora. Olha só que legal, viu? Sim. Hoje a gente vai aprender... Se a gente não sair daqui com mais startup, o podcast está errado. É assim que funciona. Duas empresas... Não, é assim que funciona. Uma... Uma... Não só uma, duas. Um quiosque de pão de queijo. Cara, pior que é uma boca. É uma ótima ideia. Gosto muito de pão de queijo. Fica a dica. Bom, e como a gente já comentou, a gente vai falar hoje sobre empreendedorismo. E como a gente gosta, né? Sempre de começar a conversa definindo um pouco as coisas, como funciona. Quero saber de vocês, logo direto, assim. O que é isso aí? Porque a gente vê muita explicação por aí, né? Ah, para o pessoal que acabou de entrar aqui, está totalmente desconecto do que está acontecendo, sabe? O que é um pouquinho de alguém que falou aqui, outra pessoa que falou um pouco ali. O que é realmente empreendedorismo? Para vocês, pelo menos, né? Quer começar? Pode começar. Como a gestora daqui. A primeira pergunta sempre... Um olha para o outro... Quer começar? A primeira pergunta é a mais difícil sempre. Porque, assim, o que é empreendedorismo, eu acho que é o principal ponto. Porque esse termo já tem, assim, muito, muito tempo, mas, ultimamente, está muito discutido. Porque a cultura e a atitude empreendedora está sendo vista não só para quem cria uma startup, como o Jonas, mas também para quem vai trabalhar numa grande empresa. Então, assim, você vai trabalhar numa grande empresa, todo mundo olha para você e fala, hum, esse cara tem atitude empreendedora, ele tem proatividade, resiliência, sei lá o quê. Então, isso está na boca de todo mundo. Então, o que é empreendedorismo, esses dias eu ouvi uma matéria muito interessante, Jonas, que falava do Santos Dumont. Que todo mundo fala, o Santos Dumont era uma pessoa inovadora. Aí veio um cara e falou assim, não, ele não era. Ele falou assim, oi, mas o cara fez lá o 14 bis. Cara, ele era um inventor. Ele inventou, tem um monte de discussão sobre isso, mas, ele inventou o avião. Será? Será que? Inventou o avião, certo? A questão é, o Santos Dumont não passou da invenção para a inovação. Ele não comercializou esse avião. Ele não olhou para o mercado e falou assim, cara, esse avião pode ser desse jeito ou daquele jeito, vamos chamar um parceiro, vamos fazer isso acontecer de uma maneira ali, de ser um negócio inovador. Quem fez isso foram os caras lá dos Estados Unidos, que existe aí a discussão de que foram eles que inventaram o avião. Então, assim, os caras lá dos Estados Unidos foram os inovadores. Ali, de fato... Ah, tem essa diferença. Exatamente. A inovação, o empreendedorismo, é a partir do momento que você cria algo que pode ser diferente daquilo que já existe, mas você, de fato, joga isso para o mercado. Você, de fato, comercializa. Você faz isso acontecer. E quando a gente fala de empreendedorismo, eu acho que a história do fazer acontecer, né, Jonas? Com certeza. É o que mais pega. Que é, não adianta você ficar aqui sentado, criando um monte de coisa, e falar, nossa, eu tenho ideias incríveis. Você tem que executar para você virar, ok, agora você é o empreendedor. Eu acho que... Exatamente. Na nossa teoria aqui da nossa empresa de hoje, seria não só criar uma coxinha de calabresa com cheddar, como vender ela no nosso carrinho de cheddar. Exatamente. Sim. É como ela falou, uma ideia boa não é absolutamente nada, se você não tira do papel, né? A ideia é boa, não é? Claro. Pode anotar para a gente vender no carrinho de pão de queijo? Sim. Show. Mais incrível é o carrinho de pão de queijo que vende coxinha. De calabresa com cheddar. É, de calabresa com cheddar. Tá aí, inovação. 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 Por mais R$2,50. Upselling. Exatamente. Isso. Aí já virou a sopa de letrinha, já começou. Mas vamos lá, você também tem uma definição? Bom, eu não sei a definição de dicionário da coisa, mas a definição prática que eu enxergo é basicamente sua capacidade de ou resolver problema. Seja isso de fato construindo uma empresa, seja isso dentro de uma empresa, a gente vê isso inclusive dentro de instituições públicas também, não só empresas. Então, até pegando um gancho do que a Natália falou, o empreendedorismo ele transcendeu essa questão de que ele está ligado simplesmente quando você cria um negócio, quando você cria uma nova empresa. Porque, na verdade, principalmente agora, nesse mundo que a gente está vendo, meu, você precisa de inovação toda hora e a coisa é muito rápida, né? É VUCA. Então, precisa ter inovação em todo momento, inclusive no setor público. É uma coisa que inclusive fala bastante, você dentro de uma empresa e fundamentalmente quando você está criando uma nova, mas resolvendo um problema. Porque senão, não tem público para aquilo, não tem comércio e vira uma invenção que ninguém usa, já viu, né? Ah, inventei uma coisa que está legal, super maravilhoso na teoria. Tá, mas quem que compra isso? Quem que usa isso? Resolve o problema de quem? E até de um ponto de vista do propósito, isso agrega o quê para a humanidade dentro do que você está fazendo e está investindo o seu tempo? Então, numa visão mais prática da coisa, que eu acho que eu vou buscar trazer hoje aqui, eu acho que o empreendedorismo segue para essa linha aí. Legal, legal. Mas assim, vamos lá, de maneira mais individual, de pessoa para pessoa, qual que é a importância de empreender? Por exemplo, o pessoal que está em casa assistindo agora. Ok, vamos supor que a gente foi lá, estudou o que é empreendedorismo, aprendemos o que que é isso. Colocou no chat GPT, descobriu o que é empreendedorismo, segundo o chat GPT. Por que que eu vou estudar isso? Por que que eu vou querer aprender? Por que que eu vou querer empreender? Qual que é a importância para vocês desse ponto? Até mesmo dentro das empresas, né? Que eu acho que... De todas as maneiras, né? Às vezes a pessoa fazer como um projeto paralelo, ou está trabalhando em uma empresa e começa a fazer um empreender por fora, ou dentro da empresa, ou está desempregado e quer começar direto nisso. É que eu gostei de aplicar o empreendedorismo realmente no dia a dia de trabalho, que pelo que entendi também tem isso, né? É. Existe um termo específico para isso que chama intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo. Que é justamente quando você está dentro de uma empresa, aí por exemplo, tem lá uma área de inovação que vira e fala assim, ó, vamos pegar as ideias dos colaboradores, né? Que dentro da empresa todo mundo ali é colaborador, né? E vira e fala assim, vamos pegar as ideias para aprimorar os negócios. E os negócios são de quem? Da empresa. Então assim, qual que é a intenção? Por exemplo, ah, eu trabalho, sei lá, na área de vendas. E trabalhando na área de vendas eu vi que existe uma necessidade que, por exemplo, ah, eu trabalhei muito tempo na NET e tinha lá os técnicos que iam na rua e aí muitas vezes eles tinham dificuldade de entrar em contato com o pessoal interno para buscar as peças, sei lá. Então eu que sou de vendas olho e falo assim, poxa, aqui tem um potencial aprimoramento, vamos criar um aplicativo que o cara pode fazer isso e vincular com outro processo. Quando existe esse olhar de inovação e empreendedorismo da empresa, isso pode entrar dentro de um programa de empreendedorismo, onde eu, Natália, vou chegar lá e vou propor o app do vendedor. E aí a gente vai fazer todo um estudo dessa proposta. Então, ah, é o que o Jonas falou, existe um problema real? Existe uma situação real que pode ser resolvida com a minha proposta de solução ali? Existe, porque eu vivenciei lá os técnicos de fato estão passando por isso. Legal. Então, como que é o público, o técnico? Quem é o técnico? O que ele faz? Por que isso resolveria a vida dele? Vamos validar. Vamos fazer aqui um que ele chama de MVP, que é o mínimo produto viável, que nada mais é do que um protótipo, uma prova de conceito, e vamos lá e vamos testar. Então, aí a gente testa com os técnicos e vira e fala, faz sentido. Aí a gente faz uma banca com os diretores, VPs, presidentes, e fala assim, presidente, eu preciso de um milhão para fazer esse app funcionar. Aí o presidente vai lá, e óbvio que eu tenho que negociar, né? Fala assim, olha, isso aqui vai diminuir, sei lá, quanto o custo, blá, blá, blá. Aí o presidente vira e fala assim, beleza, Natália, vamos fazer esse app acontecer, você toma aqui um milhão. Isso tudo está dentro de uma empresa. Eu não criei uma startup para isso. Mas nesse processo inteiro, o tanto que eu me desenvolvi, competências socioemocionais, competências, por exemplo, a resiliência, a flexibilidade, o relacionamento interpessoal, que eu tive que falar com um monte de empresa para fazer isso acontecer. Então, tudo isso aqui a gente chama de atitudes empreendedoras, que a gente busca desenvolver para que a gente possa vivenciar a cabeça de startup, que é o testar, testar rápido, aprender com os erros, dentro de uma grande empresa. Entendeu? Então, assim, isso está sendo muito valorizado por todas as empresas, e especialmente agora elas estão criando startups dentro das empresas. Então, por exemplo, criei esse app, e a empresa vira e fala assim, nossa, isso aqui pode virar um negócio, por quê? Eu posso vender algo semelhante para outra empresa, para outra empresa, para outra empresa. O que ela faz? É que sacada, né? Cria a empresa, a Natália App, e aí joga a Natália App no mercado, e vira ali um bracinho da minha empresa que eu trabalhava. Então, assim, isso é trazer inovação para dentro da empresa com outro olhar. E partiu do setor de vendas, por exemplo. Exatamente. Uma funcionária, uma colaboradora, Natália, que não é uma empreendedora, nada disso, mas que eu vivenciei um problema real. E tive ali a iniciativa de propor uma melhoria. Legal. E surgem outras empresas. Que doido, né? Sim. É uma pirâmide. É, de empresas. Vai, forma de outras outras. A minha linha de pensamento é um pouco diferente. Eu acho que se eu tenho uma ideia assim, talvez seja meio egoísta até te falar isso, mas eu penso, pô, eu poderia fazer isso por fora e vender para outras empresas. É um caminho também, mas essa jornada... É, maior. Nem sempre ela é... É porque nós estamos acostumados de ver na televisão lá, a jornada única do empreendedor lá que deu certo. Tudo bem, essa chama atenção, mas tem que entender que existe um leque de oportunidades para você. Inclusive, sem tabu nenhum, né? Inclusive, para você enriquecer, para você desenvolver uma solução mesmo que vai ter um propósito para o mercado, né? Então, é um dos caminhos que você tem. Um dos caminhos é você fazer isso mesmo por si próprio, tentar vender ela, que pode ser que aconteça, pode ser que não. Ou você dentro de uma empresa e aquilo ter um... Essa relevância. Aquele apoio, né? Inclusive financeiro, né? Isso que eu ia falar. E um milhão do presidente? É, aquele um milhão para fazer falta, entendeu? E a estrutura de teste para você ver se de fato faz sentido ou não. Então, é por isso que as empresas estão investindo muito nisso. Porque dentro de uma grande empresa, você tem as pessoas que têm esse perfil, que querem errar, testar, aprender. Só que dentro da grande empresa, muitas vezes ela não tem esse espaço. Porque para a empresa, para ela lançar um produto final, ele tem que estar lindo, perfeito, maravilhoso. Agora, para uma startup, não. A startup, ela vai testando, errando, testando, errando. Ela pode, né? A startup pivota, né? Que é um termo muito usado. Volta, vai, não sei o quê. Porque ela testa, ela erra, né? Ela tenta pequeno. Agora, a grande empresa, ela não vai tentar pequeno. Né? Então, aí é um problema sério. Tem menos a perder. É, exato. Tem menos a perder. Exato. Então, ter todo esse suporte, acho que faz muito. É, realmente. Mas até olhando para esse ponto, né? E até... Talvez quem está ouvindo a gente aqui... Ah, mas eu estou na minha empresa, minha empresa não tem nenhum programa de... Não me incentiva em nada. Não me incentiva, né? O que acontece muito. Sim. Também. Acontece mais isso do que o... É, do que o inverso. Do que o contrário. É mais comum. Mas o que isso acontece? De um ponto de vista bem prático, você que está querendo... Ah, eu quero... Seja empreender ou intraempreender. A regra é simples do negócio. Como o mundo funciona desde que o mundo é mundo. Quem resolve o problema, se destaca. Quem resolve o problema, ganha mais. Então, se você está dentro da empresa, que seja ela sua ou de alguém, e você está resolvendo o problema, isso num ciclo natural da coisa, é você ser promovido, você ter maiores ambições ali, e prospecções de crescimento dentro da sua carreira. Isso é um ciclo comum. A gente sabe que também existem algumas exceções nisso, né? Mas se você não der certo numa empresa aqui, isso vai dar certo em outra. E a experiência vai te fazer levar na onde você pertence. Isso é um caminho natural. A gente que é ansioso... E tenta agir ao final. Então, acho que o empreendedorismo, ele transcende mesmo essa questão de que você está sóbrio numa empresa, independente de onde você está. Se você começa a resolver problema, pronto. É igual você olhar, só para finalizar, que é vender guarda-chuva na chuva. É mais caro você comprar o guarda-chuva na chuva, porque naquele momento você precisa resolver aquilo. Então, se você está fazendo a empresa economizar, ter menos acidente, ter mais eficiência, seja o que for que traga produtividade, que traga bons indicadores, automaticamente isso vai começar a trazer benefício para você. Isso é muito legal, né? Você realmente... Abre muita a leite, né? Eu, inclusive, eu tenho uma visão, assim, sobre empreendedorismo. Inclusive, eu vou até falando, olhando para a câmera. Ih, lá vem. Ai, meu Deus do céu. Vocês concordam comigo ou não? Esses são os momentos épicos de todo podcast. De poucos, né? É, poucos, poucos. Ó, se você hoje, pessoa que está nos assistindo de casa, é uma pessoa que sonha alto, mas sonha alto mesmo, assim, seu objetivo de vida... É o décimo terceiro andar. É, seu objetivo de vida, assim, é ter uma vida estável para você, para o teu filho e para o teu neto. É impossível, ou muito perto de impossível, existem pouquíssimas exceções que conseguem fazer isso sem empreender. Seja dentro da tua empresa ou seja fora. Eu afirmo isso com 99% de certeza, só porque eu não tenho coragem de falar 100% aqui agora. Mas, assim, eu quero ouvir de vocês, mas eu bato nessa tecla, assim, que é impossível você fazer isso sem empreender. Vou te dar um exemplo que eu li esses dias. Estavam pensando, né? Nossa, quais são as empresas que os principais empreendedores, hoje, de relevância no mercado, então, assim, os CEOs das grandes startups que estão aí super se destacando, passaram. Então, assim, tá, hoje eu sou, sei lá, sou CEO da 99, que até então era um case bacana, 99 Taxi, lá atrás era um case interessante de uma startup que começou, tal, e desenvolveu isso. Sou CEO disso. Que empresa que eu passei na minha história de vida que me trouxe esse conhecimento para eu estar ali? A bagagem toda. Exatamente. Eu estava vendo esses dias que qual empresa você faria, você falaria, primo? Pô, tem tantas. Uber. Por exemplo, lá. Não, assim, mas... MyFood. É, que você fala, é destacada, né? Tipo, assim, ah, eu passei por lá e tive uma experiência que vai me trazer o conhecimento para eu empreender. Ah, empresas que eu já passei? É, que você já passou. Não, não você. Estou falando um exemplo. Passou para ele chegar para ele chegar nessa trajetória de aí fundar a 9-9. Acho que é isso. É, é isso, é. O CEO da 9-9 passou. É. Qual você falaria? Nossa, eu não faço ideia. Eu não trabalho com o Burger King. É guerreiro. É, assim, de fato, você tem que ter a resiliência. Porque no momento você não tem ninguém te cobrando, é difícil você tirar a bunda da cadeira. Mas pior que um Burger King é um ótimo palpite de um Burger King e McDonald's, viu? Sabe quais eu falaria? Eu falaria umas big techs, assim, tipo Google. O cara tem que ter passado pelo Google. O cara tem que passar... Sabe a maior empresa que traz hoje os caras que estão mais em destaque? Nubank. Nossa, meu Deus. Nubank? Nubank. Caramba. E sabe por quê? Porque foi... Ele nasceu como uma startup, tá? Foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele era um negócio completamente disruptivo. Quem começou a trabalhar com o Nubank tinha que inventar o que o troço tinha que acontecer. Então, esses caras que passaram pelo Nubank, saíram de lá hoje, criaram startups incríveis. Então, o que você falou? Enquanto ele estava no Nubank, ele também tinha a cabeça de empreendedor. Sim. É muito diferencial, né? Até tem aquele outro pensamento que alguém pode vir naquele 1% de não certeza que eu falei, que pode falar assim, ah, não, mas e se eu trabalho numa empresa até meus 60 anos, pego ali uma porcentagem do meu salário, invisto todo mês, deixo ela rendendo. Mas é outra forma, né? É, não sei. Mas eu insisto em dizer ainda que mesmo se você fizer isso, em algum momento você vai estar ou aplicando estratégias de empreendedorismo ou em algum momento você vai falar assim, quer saber? Vamos ter características dele. Vou pegar meu dinheiro, vou deixar tirar da renda passiva, vou começar a aplicar no ativo. Você vai começar a empreender de alguma maneira ou de outra. Você tem que olhar que até do ponto de vista do investidor, como que o investidor, sei lá, quando a gente está falando de startup, e ouve muito do investidor. Qual que é a visão desse cara em cima de uma startup? É um investimento mesmo. Igual você fala assim, estou fazendo um investimento numa renda fixa, uma poupança que é conhecida, ou numa ação, por exemplo, da Petrobras. Isso são categorias de investimento. Uma startup é um investimento de risco. O investidor busca por processos seletivos, por análise, minimizar esse risco. Mas ainda assim não é isso. Então, naquela jornada, quem gosta da questão da análise financeira é que quanto maior o investimento, maior a rentabilidade ou maior o tombo. Que é o risco. Então, muito ligado a isso que você falou, se você está buscando enriquecer ali, existe um risco envolvido nisso muito grande. que inclusive gerenciar esse risco é um dos maiores desafios. Porque existe uma pessoa que está por trás lá. E quando você está por trás lá, você, vamos supor, me formei, tenho 28 anos, poderia estar numa carreira ali, poderia estar galgando salários X, mas você começa do nada. E aí, como que você lida com o gerenciamento da expectativa de você ver pessoas que estão ali galgando cargos maiores, com salários maiores, comprando carro, e como que você lida com isso internamente? Eu, na minha opinião, esse é o maior desafio da jornada empreendedora. O gerenciamento da sua própria expectativa dentro daquilo. E muitas vezes tem uma família por trás que está te pressionando. Às vezes tem uma família que depende de você, que está ali, que também pressiona você. Então, até puxando para um outro lado aqui, essa questão do empreendedorismo mesmo, essa jornada, não está na criação da ideia. Porque a ideia tem de baseada. Quantas pessoas vêm, às vezes estão em evento, chegam e falam assim, mas por que você não faz? Porque entre visualizar uma coisa, executar, existe um abismo de distância entre aquilo que você está visualizando. E mesmo que você comece a colocar aquilo, quando você começa a validar, você começa a ouvir quem está utilizando aquilo, você começa a entender que aquilo que estava idealizado na sua cabeça... faz o melhor sentido na prática. Talvez não seja bem aquilo que resolve de fato o problema que está acontecendo. Então, perseguir, perseverar nessa jornada ali, sabe? Que faz, inclusive que faz seu número ser tão pequeno de pessoas que estão ali. Que dá certo. porque é uma jornada que ela é turbulenta, tão certo como o sol vai brilhar, é que vai aparecer problema, vai aparecer desafio, e às vezes um desafio que você olha assim, você acorda e diz, meu Deus, eu sei o que eu vou fazer aqui. Que dá um vazio no peito, sabe? Mas você vai lá e resolve e a perseverança que está ligada, você vai treinando, lembra que eu falei do resolver o problema? Porque daí quanto mais problema vai aparecendo para você, mas você vai lidando bem com aquilo e quanto mais você vai lidando bem com aquilo, mais facilidade você tem. Então, aquele problema que às vezes, faz cinco anos que eu empreendo, aquele problemão que talvez era gigante, que talvez eu já fiquei ansioso lá atrás, hoje em dia eu já lido com ele em uma hora, talvez. Sim. Mas aparecem problemas muito maiores que se aparecesse lá atrás eu já tinha. Então, a jornada é isso. Saber lidar com isso e fazer suceder um negócio, seja dentro de uma empresa ou fora, está na capacidade de execução e perseverança para realizar aquilo. Aproveitar que a gente já falou um termo aqui várias vezes, eu acho que também é bom a gente conversar sobre isso para deixar claro para o pessoal que é falar sobre startup. Então, o que de fato é uma startup que a gente vê por aí, muitas vezes a pessoa fala ah, uma startup, é isso aí, abrir uma empresa é uma startup. Nem sabe o que é startup. Nem sabe. A gente vai começar a vender... É um termo bonito de se falar, a gente pode usar à vontade, mas a gente sabe o que serve. também é a nossa startup que vai vender pão de queijo e coxinha de calabresa com cheddar, por exemplo. Mas o que de fato é uma startup? O que caracteriza eu abrir uma empresa e falar ah, não, isso aqui é uma startup. Ou não, é só mais uma empresa e é isso aí. Geralmente as pessoas acham que qualquer empresa nova e pequena é uma startup. Mas existem muitos questionamentos mesmo e teorias diferentes. Mas basicamente o que a gente pode dizer? É uma empresa nova, sim, mas a intenção é que ela tenha um negócio de fato inovador, disruptivo. Então assim, não é simplesmente o carrinho de pão de queijo. Então a gente não abre uma esposa. É no caso o carrinho de pão de queijo que vende a coxinha de calabresa com cheddar? Talvez. Mas qual que é um foco muito grande? A tecnologia e não só a tecnologia, mas assim, tem que fazer parte do processo porque hoje em dia o mercado exige muito isso. E qual que é um olhar muito grande para dizer que é ou não uma startup? O potencial de escala. Então assim, a intenção é que ela nasça pequenininha como a grande maioria das coisas nasce, mas que ela tem um potencial gigante de crescer e de se espalhar. Então assim, tem que ter inovação e potencial de escala. Então está decidido, a gente vai abrir uma quiosca de pão de queijo, só que a gente vai fazer pão de queijo de gorgonzola, pão de queijo de parmesão. Sabe o que eu estava pensando? Que junto, a pessoa, ao invés de ganhar um bolinho da sorte lá, que você abre e tem um recado, vai ser digital, pronto. Olha lá. E aí a gente abre a franquia. Começa a ficar escalado. Aí ele já criou. E você pode colecionar esses recadinhos no app. Juntou todos os escadinhos, vai lá e ganha mais pão de queijo. Pode ser. Adaptando para isso aí do pão de queijo, por exemplo, ao invés de você ter o carrinho de pão de queijo, você tem uma máquina que custa, que custa o baixo que você consegue distribuir para o país inteiro que faz o pão de queijo. Ou então, você comercializa a receita através de algum mecanismo, seja um aplicativo ou alguma coisa assim, que te faz ter um poder de acessar o mercado. Mas eu acho que pegando até o gancho do que a Natália falou... Está notando, né? Lógico, está tudo aqui já. Tem uma definição que eu gosto muito nesse setup, que geralmente quando a gente está em um ambiente de inovação sempre vai falar assim, é a empresa de cunho tecnológico com potencial escalável. É uma definição que está meio que comum em tudo. Mas eu gosto de dividir isso em duas partes porque assim, muitas vezes quando eu vou falar com as pessoas e às vezes faz algumas oficinas, que mais você está... Ah, eu tenho uma ideia de um aplicativo. Ah, eu tenho uma ideia de um outro aplicativo. Tenho uma ideia de outro aplicativo. Geralmente aplicativo, né? Gente, aplicativo não é empresa. Aplicativo, ele é meio de distribuição. Então, vou dar um exemplo. Tive uma ideia de um aplicativo que seleciona enfermeira com pessoas que estão precisando. Mas você já teve alguma enfermeira que você conseguiu conectar com alguém que está precisando? Entendeu como que está funcionando? Então, acredito que a jornada, até para quem está ouvindo, tira um pouquinho, dá um passo para trás da tecnologia. A tecnologia, ela é importante, não vamos esquecer dela. Mas dá um primeiro, o primeiro passo é sem ela. Dá um passo para trás, vai lá. Qual que é a minha ideia? Juntar ali as enfermeiras com quem está precisando? Então, como que eu faço isso? Vou listar aqui algumas enfermeiras e vou ver que eu faço que seja anúncio no jornal, nem que seja OLX, qualquer coisa. Ah, legal, começou a dar certo aquilo, opa, não dá mais para eu ficar fazendo isso no telefone aqui. Daí vem até aqui. MVP, gente, é a gambiarra para testar a principal funcionalidade que você está querendo propor. Que é isso que você falou, anuncia no jornal, liga, sei lá o que vai acontecer, não é o seu app, mas a função que você está propondo, você vai testar. E um pouco que o Jonas trouxe é, e quando a gente fala muito com o pessoal de engenharia, muito com o pessoal de tecnologia é, existe um erro muito grande, que é a paixão pela tecnologia. As pessoas chegam para a gente lá no FACE, Jonas viram e falam assim, olha, eu quero fazer uma coisa de inteligência artificial. Aí você fala, incrível, eu acho incrível a inteligência artificial, mas o que é essa coisa? Aí a pessoa começa a te falar, mas o discurso dela começa pela tecnologia e não o problema em si. Então assim, quando a gente pensa como que eu crio uma startup, como que eu começo a falar de empreendedorismo, descobre um problema, um problema real, que seja de fato de pessoas que podem ser, como fala, receber os benefícios do seu produto final. Então existe um problema real? Existe, tá bom. Então agora você vai caminhando para pensar a tecnologia que você vai usar, mas não começa por aqui. Vai ser o suporte daquele serviço e produto. Porque se você começar por aqui, às vezes você vai descobrir lá na frente que não tem esse público aqui. Pessoas que eu conheço que investiram 50, 100 mil reais porque tinham a ideia de um aplicativo que fazia, conectava o pet shop que não sei o que, mas nunca fez uma venda, nunca falou com... Tinha o dinheiro no bolso, tinha aquele anseio aqui, sabe aquela adrenalina que vem? Ah, é um app. Nunca procurou uma... Conheço, isso é fato real. E aí, na hora que começa a ver, ver que aquilo que estava na cabeça que eu tinha falado, aquilo que estava na cabeça do que o mercado está precisando, tem uma linha tênue muito grande aí que separa essas duas coisas. E sabe o que dói também? Vocês estavam falando do pão de queijo e eu lembrei, né? Deu fome. Deu fome. Nossa, eu lembrei. Como eu estou com fome. Lembrei assim, às vezes, o nosso papel muito enquanto centro de inovação e tudo mais, e qualquer mentoria que você for fazer nessa área de empreendedorismo é questionar. Então, você vai chegar com o carrinho de pão de queijo e vai virar pra mim e falar assim, Natália, olha, eu estou aqui com uma inovação. Vai ser de gorgonzola, de calabresa, sei lá. Eu vou virar e falar assim, hum, e qual é o seu diferencial dos concorrentes? Porque existem pão de queijo de gorgonzola e de calabresa, certo? Então, assim, as pessoas... E aí, dói no coração. porque geralmente um projeto é quase um filho. Você fala, meu Deus, mas você está me questionando, o meu filho é incrível. Peraí. Eu estou te questionando, te cutucando, cutucando, para você conseguir olhar para o lado e ver que assim, você não é a última bolacha do pacote. Né? Você precisa, de fato, entender o seu diferencial para você poder ter uma argumentação que vai vender você para aquelas outras pessoas que podem investir em você, pode ser parceiro e tudo mais. Então, assim, olhar para o mercado, analisar a concorrência é essencial. E o que eu costumo falar que é muito legal, você vira e fala assim, tá bom, quem são os concorrentes do carrinho de pão de queijo? Aí você vai falar, ah, é o pão de queijo da vovó, é a cantina, não sei o quê. Eu falei, calma aí, qual é a dor? A fome. O que pode suprir a fome? Duzentas outras milhões de coisas, não é o carrinho de pão de queijo do vizinho. A sua concorrência é tudo aquilo que substitui você em alguma situação, entendeu? Então, assim, às vezes você fala, mas não existe um carrinho de pão de queijo no Brasil, não existe um carrinho de pão de queijo. Mas será que não existe porque ninguém teve a ideia ainda ou é porque ninguém quer um pão de queijo? Aí você tem que validar, aí você tem que validar, por isso você tem que validar. Eu acho que a gente tem que levar uma linha lá que vai entregar pão de queijo, entendeu? Faz sentido. Vamos começar. Mas essa ideia é uma questão legal que você olha assim, pirâmide de Maslow, vamos falar um negócio um pouquinho mais técnico, que é aquela pirâmide das necessidades. Tudo é para resolver um problema ali no final, uma necessidade. A gente tem a primeira linha ali que é a necessidade básica, a necessidade de comer, dormir, se locomover, de se distrair, por exemplo, que entra na primeira e na segunda. Então, olha aí para as big techs, ah, vou olhar o Uber, é locomoção. É isso que ele entrega, não entrega um aplicativo lá com geolocal, não, entrega locomoção. O que é Netflix? Entrega entretenimento. O que é Nubank? Entrega facilidade bancária ali de uma necessidade que você tem financeira, não é app bonitinho, é resolver problema no final. E complemento ainda, de maneira fácil. De maneira fácil. Porque o Uber, ele é melhor que o táxi, porque é mais fácil, porque é mais barato. E olha que interessante, hoje em dia, até estava, semana passada, estava lendo um artigo do Uber, inclusive, falando sobre a desuberização da coisa, porque o Uber chegou resolvendo um mega problema e essa realidade que a gente está vendo aí, de que está faltando motorista, isso não é uma coisa só do Brasil. Nos Estados Unidos está muito forte também. Então, gerou, olha que coisa doida, né? As pessoas se acostumaram com aquele conforto de estar no celular e, sei lá, em três minutos chegar um carro, e você ir para lá pagando barato, as pessoas se acostumaram, você treinou o seu mercado para isso e agora eles não estão conseguindo entregar mais isso. Então, estava gerando um movimento pró-taxis, digamos assim, sabe? as pessoas dispostas a pagarem mais porque elas têm certeza que se ela pegar o táxi ali, ele chega e vai levar e pronto, é conforto, o cara é educado, um táxi limpinho. E outras empresas chegando com força para concorrer, porque algumas nesses anos tentaram, mas não conseguiram, porque até então o Uber estava forte. Mas os problemas de gestão, todos esses pontos que a gente está vendo, foram minando essa força e aí agora tem outras chegando com força. Então assim, é um mercado que até então você falava, nossa, não, mas não tem concorrente porque o táxi não era concorrente do Uber, era uma situação diferente ali, certo? A Uber veio e mudou o mercado, agora está chegando concorrente direto, no mesmo serviço. Ele não está resolvendo aquele problema do jeito que você resolviu antes. Aqui em Sorocaba, eu não vejo o pessoal pedindo outra coisa sem ser Uber, não sei se vocês estão acostumados com isso ou não. Acho que aqui tem um Uber 99, não tem os outros. Mas assim, eu sou de Curitiba, e desde 2019, ninguém pede Uber. Assim, é o Uber, é 99, é o Windriver e é o CapFi que é de Curitiba. Então assim, desde 2019, em Curitiba, sempre teve a concorrência absurda e o único critério é qual estava mais barato. Eita. Sempre, 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 sempre. O melhor critério que existe, na verdade. Claro. Eu não comentei isso só por curiosidade. um dos maiores problemas quando você tem uma ideia muito boa é que no momento que você põe ela em prática aparece mais 94 pessoas querendo fazer igual. Porque aprenderam com você, aprenderam com os seus erros e estão vindo para melhorar. É, melhorar. E por isso que existe um negócio que chama barreira de entrada, que é analisada, inclusive. E é uma barreira de entrada, não necessariamente é um autoinvestimento para você fazer aquilo. Existe isso também. Então, por exemplo, a gente está falando de uma inteligência artificial com rede neural que é uma barreira de entrada gigantesca. Você tem que, quer copiar, ou eu copio o código dela que você vai receber um processo ou tem que começar do zero nisso. O Uber já não tem tanto uma barreira de entrada naquilo. Porque não é um aplicativo, não vou falar que não é complexo, mas não é uma coisa... Nossa, já existe, inclusive, códigos abertos aí da mesma... Você precisa de um investimento. Da mesma questão. Por isso que a solução não está no aplicativo. E aí, o que você falou, que quando seleciona pelo que é o mais barato, a hora que o mercado está num produto que vai por esse caminho, todo mundo sangra. Porque se você vira comodos. E aí, se você tem um produto, e até para quem está querendo começar, que quer entrar num mercado onde as pessoas decidem por preço, esse é um péssimo caminho para você começar. Porque... É horrível. Você vai sangrar. É, porque aí a gente compara com outras empresas. Você vê aí, eu não sei vocês, eu acho que vocês são ligados em filmes, séries e tudo mais, mas a gente vai lá em casa. Tem Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO, é tudo. Tudo. Por quê? Uma oferece o que o outro não oferece. Por mais que tenha filmes e os dois, se acaba diferenciando o caso, né? É o diferencial. E às vezes está tudo bem, se a empresa escolhe isso e ela vai ganhar por quantidade, alguma coisa assim. Por exemplo, Uber em Curitiba não funciona, mas Uber em São Paulo, Uber super funciona. Então assim, Uber pode escolher, falar assim, não, meu foco vai ser, sei lá, Vou investir mais aqui, vou investir mais ali, vou colocar o Uber Moto. Exatamente. Então assim... Você imagina, daí eles ali entrar na... Briga por um tempo. Sim. Uma estratégia, vou fazer o outro sangrar porque eu tenho mais caixa. Sim. Sabe? Mas não dura muito tempo. Imagina, por exemplo, a minha empresa, a minha startup, a gente trabalha com jornadas com idioma, né? Sempre tem alguém disposto a fazer pela... Não vou nem falar mais barato, pela metade do preço. Sim. Então, se eu começo a me posicionar nisso e eu viro só uma escola de idioma, esse caminho me leva para o... Estou fadado. Sim. Pode ser hoje, pode ser amanhã, daqui dois anos, mas é, estou fadado ao fracasso. Sim, disso. Tem que ter o diferencial e manter. Você precisa ter percepção de valor dentro daquilo que você resolve. E o que você resolve está lá na pirâmide de Maslow. Está na necessidade que essa pessoa está buscando. Nunca é falar inglês, nunca é pegar um carro, sempre é a necessidade final que está ali. Quero ser promovido, ter mais status social, quero ter uma qualidade de vida melhor, quero ganhar mais dinheiro. Bom, agora chegou o momento que eu estou ansioso para ter com vocês, que a gente chegou ao momento que a gente vai conversar sobre alguns empreendedores aí que eu acho que todos aqui conhecem ou a gente vai conhecer. Você tira o chapéu? É, tipo isso. Vocês gostam, não gostam? Pode abrir meu Instagram. Vai ser. Eita. Já começou a vender coxinha sem mim, né, mano? Não, desculpa, desculpa. Mas vamos lá, o Mili já vai colocar esse primeiro na tela, eu tenho minha cola, aqui só para... Aqui eu não posso me ajudar, me ajuda. É este rapaz. Vocês conhecem esse rapaz, esse jovem empreendedor? Não. Fala o nome dele e a gente vê se agora dá para descobrir. Ele é Harry Ford. Está entregue, está entregue. Você viu? Sim, ele é o criador da Fiat, né? Fundou a Volkswagen. É, fundou a... Fundou... A Volkswagen foi pesada. O fundador então da... Agora consegue. Quebrou, quebrou. O fundador da Ford. Isso aí. Como vocês não conhecem, mas o que vocês podem falar em questão do que vocês conhecem da Ford? O que vocês acham? Foi um grande criador? Não, sim. Ele foi o que inventou, né, a linha de criação de carros. Tem um método de estudo que chama Fordismo. Exatamente. É de linha de produção, né? É muito importante, assim. Eu ia falar isso. Esse cara, vou te dizer, que assim, se existe talvez o primeiro intraempreendedor seja o Ford. O Ford. O nome ninguém liga. Sobrenome. O sobrenome é mais importante nesse caso. Muito Ford. É, porque assim... Muito Ford? Muito Ford. Ele foi muito Ford. Porque ele mudou um processo, né? Ele mudou algo e esse processo depois ele foi simplesmente replicado, né? Por todos os outros. Então assim... Pode escolher qualquer cor desde que seja preto. É, é mesmo? Então assim, é muito bacana pensar a cabeça que esse homem teve naquela época. Naquela época, né? Naquela época. Isso que é incrível. É, realmente. Por isso que eu falei, assim, empreendedores estão aí desde sempre. Sim. Né? Mas a gente começou a falar isso quando surgiu a história das startups, do seu que, blá, blá. Não, isso é uma cabeça de empreendedor. Ele teve atitude, ele implantou ali na Ford. Se ele ouviu os seus colaboradores em relação a novos projetos, ele foi o primeiro cara que implantou a cultura empreendedora, né? Você colocou na tacolinha um ano? Não colocou, né? Não coloquei, mas faz muito tempo. Faz muito tempo. Eu tiro meu chapéu pra ele. Eu tiro o chapéu pra ele. Além do produto, o sistema de produção. O modelo, né? O modelo de produção. O cara foi... E replicado. Hoje em dia tá modernizando, mas... Assim, não só replicado, mas também moldado pra muitas outras coisas que não tem nada a ver. Não só pra carros, né? Não só pra carros. Assim, é tudo. O mundo passou a ser diferente depois desse cara. É, se baseou nesse cara. Até o toyotismo que veio depois e que se baseou. Mas a base tá em cima do fardismo. Sim, realmente é espetacular. Muito bom, então ganhou 5 estrelinhas. Não, vamos lá. Nota 10 a 10 pra esse rapaz aí. E não criou a Volkswagen, tá, gente? Não foi. Foi Ford mesmo. Nota 10 pro Ford. Vamos pro segundo. Um homem além do tempo dele. Sem dúvida. Uma coisa interessante, só pra vocês saberem. Sabe por que que surgiu o carro? Porque tem uma imagem até muito interessante você tá em casa, pesquisa como que era Londres ou os Estados Unidos lá antes do carro perto dos portos. Era muita carroça. Mas era um volume... Eu ia falar que tinha muito cocô de cavalo. Exatamente. Ah, é? Consequentemente. Consequentemente. Esse era o problema. Muito cocô de cavalo. Então, o objetivo, né? A gente faz até uma brincadeira no empreendedorismo que o objetivo do Ford naquela época era carroças que não produzissem cocô, que não produzissem esterco. Olha só, cara. Surveu o carro, tá? Muito bom. Você vê como que o problema às vezes... Isso é disruptivo. Porque a carroça foi pro motor ali. Então, ele foi disruptivo lá em 1900 e não sei quanto. E é isso aí. Aí você pensa, não era locomoção, né? Não teria outros concorrentes. Não, era tirar o cocô das ruas. Exatamente. Precisamos tirar o cocô. Coisa que a gente nem imagina. E era o problema na época. Vamos pro segundo aí. O Melia que tá coordenando aí. Vocês conhecem esse cara maneiro de óculos escuros. É gente boa. Rapaz. Ó, estilosão ele. Quando eu ficar velho eu quero ficar assim, ó. Os óculos escuros, aqui ó, blazer escuro, camiseta preta. Steve Wonder. Conhece? Não foi, não. Conhece? São com roupa igual, né? É quase isso. Eu vi a caráter hoje. Ele é o Phil Knight e foi quem criou a Nike. Por isso que eles estão com a roupa igual. Foi só a piadinha. É, foi. Exatamente, ó. Eu assisti o filme recente. Ah, tem que assistir esse filme. E daí vem a curiosidade porque eu estudei e também tem na minha cola. A Nike, né? Ela foi criada ali, né? Primeiro começando a vender calçados que ele trazia da China, né? Através do carro dele. Ele abria ali o porta-mala e você ia vendendo. Ele era um sacoleiro. É, um sacoleiro ali vendendo os tênis dele. Mas daí, né? Já tinha Adidas e já tinha Puma que eram gigantes do mercado na época. Depois ele queria ter um diferencial da marca dele depois que ele começou a crescer, né? Começar a vender mais. E que aí sim ele foi conversar com nada mais e nada menos que o Maikinho. O Michael Jordan. O Maikinho Jordan. Esse filme que eu assistia é justamente sobre essa relação da Nike com o Michael Jordan. Então, e é exatamente a partir daí que a Nike começou a virar a Nike que a gente conhece. E foi a aposta dele porque o nosso queridinho Maikinho na época ele não era a estrela de sucesso que ele... Apostou naquele dele. Exatamente. Ele apostou. E eles fazem isso até hoje com atletas que estão começando para que depois também cresçam junto com a marca. É espetacular. Um grande empreendedor do branding. Exatamente. Exatamente. É isso. Incrível. E o mais bacana quando você pensa na marca é que nesse filme conta a história. É bem legal. Não lembro o nome do filme, tá, gente? Também não lembro. Puxar essa história Nike e Michael Jordan você vai ver qual é. Eu acho que é do Netflix, não é? É, mas eu tô tentando lembrar o nome. Eu também não lembro. Mas não lembro do nome, mas é muito bacana o filme. E o que que deixa muito claro? Ali, qual que foi a disrupção da Nike? Não fizeram um tênis qualquer para o Michael Jordan. Pegaram ali o Michael Jordan e personificaram no tênis. Exatamente. Então, assim, foi a primeira vez. A família dele é muito envolvida. Trouxeram que ele tinha que ter uma porcentagem em cima do tênis, não sei o quê. Ou seja, mudaram um mercado. Forma de fazer negócio. É muito legal. Então, assim, é um exemplo muito interessante. Você tem até um mercado bom. Não adianta ter um produto bom. Você tem um produto que vende. Bom, fica aí para o nosso conhecimento. Então, vamos... Agora vai ficar fácil. Agora vai ficar fácil. Daqui para frente, todo mundo conhece. Vamos lá. Vamos para o terceiro aqui. Esse aqui vocês conhecem já. O Jeffão? O poderoso Jeffão? Pobre. Não, pobrezinho. Pobrezinho. Está crescendo. Startup dele, né? Startup de A a Z. Não conhece, Natália? É o Jeff Bezos, não é? O Jeffão. O grande Jeffão. Gente, acho que eu nunca vi essa foto dele. Eu fiquei olhando... É um olho maior que o outro. Ele tem essa característica mesmo. O grande Jeffão. O Jeff Bezos é... É absurdo. O Jeff Bezos é absurdo. E aí, o que vocês acham deles? Cara, isso é perfil empreendedor. Essa pessoa já nasce com essa cabeça, sabe? Com essa história do experimentar. Isso é perfil empreendedor. E sabe o que é bacana? Às vezes a gente conversa com muita gente que vira e fala assim, mas eu não tenho perfil empreendedor. Aí você vira e fala assim, isso ele é desenvolvido. Treinável. Treinável. Então tem gente que nasce. Tem gente que nasce. Fazer o quê, né? Você conhece gente que desde pequeno já começa. Ai, meu Deus, mas eu queria vender isso aqui laranja, mas não sei o quê. Porque começa... Criança começa a vender coisa na escola, sabe? Então tem gente que nasce, claro. Mas hoje o mercado exige tanto que isso seja uma característica por um benefício dos negócios e um benefício pessoal que é desenvolvido, né? Você pode escolher desenvolver essas suas características para que você consiga ser um cara desse. Jeff, ele é o percussor do e-commerce. Cara, sabe o que é uma coisa que eu acho tão interessante? Até hoje. Minha opinião aqui, tá? Eu não acho que a Amazon tem um site interativo. É verdade. Não, não, não. Completamente. Não tem um UX ali que você... Que você pesquisa, não mostra o preço, daí você tem que entrar em uma outra categoria para ver os produtos ali. Não é uma coisa... É ruim, mas é muito bom. Mas o cara, ele criou uma rede daí que está interessante, né? Que o diferencial dele não é só o sistema, é uma rede de comércios que estão dentro ali... Chega rápido, entrega de graça. Que entrega dentro de um prazo sensacional e entrega. Entrega, o que é importante, né? Em Estados Unidos, em vários locais lá, tem entrega em até duas horas. Na Califórnia tem entrega de drone. Mano, é loucura. Olha que coisa doida, né? Mas, tá, quando começou não tinha isso, mas sempre foi uma preocupação da... Até uma das coisas, até interessante, porque nos Estados Unidos tem um negócio muito doido com essa questão dos transportes, né? Sabe o que a gente vê no correio? Mas lá tem vários vídeos, você vê que o cara que é entregador chuta e comendo, sabe? Sim, sim. Então, isso é um problema real lá. E uma das propostas de valor da Amazon era que aquilo que é entregue pela Amazon chega... Direitinho. Bonitinho pra você. É muito bem embalado, muito bem protegido. Então, às vezes, não é nem só um problema que você está resolvendo. Você está resolvendo mais eles dentro da jornada que faz você ter um diferencial. E um problema que se faz assim, nossa, entregar certo... É o mínimo que a gente espera. Mas todos os outros não entregam. Então, se você começa a entregar, você vira... É o diferencial. Agora, se todos entregam... O empreendedorismo não necessariamente é você fazer uma coisa inovadora. Às vezes, é você fazer o mínimo que mais ninguém faz. E isso é inovar naquele meio, né? E quando a gente está falando da história do intraempreendedorismo, fica muito claro, porque eu estava vendo esses dias, o mercado diz o seguinte, as startups que nascem por meio do intraempreendedorismo são muito mais longevas, que eles falam, tem aí uma grande possibilidade de manutenção aí no mercado, muito mais do que aquelas que não nascem dentro de uma empresa. Por quê? Quando nasce dentro de uma empresa, de fato, você viveu aquela dor. Sim. Então, quem estava lá e falou assim, não, porque está vendo, as pessoas estão reclamando que os negócios chegam destruídos, é porque a pessoa viveu. Quem está fora de uma empresa, que é o empreendedor que começa ali criando a sua startup, muitas vezes não viveu aquela dor. Ele chega, ai, nossa, eu tenho uma ideia genial disso daqui. Tá, mas ele não viveu, ele não sabe... A gente precisa melhorar a entrega, como que faz isso. Exato. Agora, quem provavelmente trouxe essa dor para ele? O entregador, ou alguém, ou o consumidor final, que eles fizeram uma bela de uma pesquisa, que é lindo, maravilhoso, você falar com, de fato, o seu consumidor, que trouxe e falou, é este o meu problema. Sim. Então, a chance daquilo não ser real, é mínima. Por isso dá longevidade. Então, assim, isso é legal a gente conseguir olhar o mercado e falar assim, olha, são diferentes caminhos que têm diferentes perfis. Esse aqui é polêmico. Quer dizer, daqui para frente pode ser só polêmico. É. Esse é polêmico. O nosso... Outsider. Elon Musk. Elon Musk. Rasteirinha, recentemente, né? É. É. Esse, cara, toda vez que eu vejo ele, eu lembro da versão... Do Twitter? De uma outra realidade do Rick and Morty, que é ele que é um... tem dente de mamute. Muito bom. Por que que eu comentei isso? É adendo. É adendo. Mas ainda assim, é o Elon Musk. Esse cara, eu acho que dá para a gente falar uma coisa que o Jonas trouxe lá no comecinho, da questão da saúde mental do empreendedor. Porque esse cara é aquele cara que pisa na saúde mental dos seres humanos que orbitam a sua realidade, né? Você vê os funcionários dele, você já viu situações que, assim, várias histórias que rolam aí. que ele puxa, né, os seus funcionários até o limite do estresse e cria ali uma situação que, quando a gente fala da saúde mental do empreendedor, isso está sendo muito discutido ultimamente, que é o perfil do empreendedor, o mercado exige que esse cara seja aquele cara que não tem férias, aquele cara que trabalha das sete da manhã até a meia-noite, não tem final de semana, faz 65 cursos ao mesmo tempo porque senão ele está fora do mercado. Então, assim, existe uma exigência para que esse perfil empreendedor seja uma coisa desumana. E isso não dura, né? Então, assim, a pessoa pode querer entrar nessa. Durante um tempinho. Pode. Então, assim, essa exigência toda que ele faz, a pessoa fala não, eu vou fazer porque esse é o certo, né? Só que vai durar pouco. Porque vai chegar uma hora que o seu corpo vai pedir arrego, que você não vai dar mais conta e que não é isso que é exigido. Então, assim, a gente vem discutindo muito, tanto nas atividades do FACE, a gente está trazendo o Enlace, que é um outro centro de inovação da FACEIS para discutir isso sobre o que é, de fato, a saúde mental que o empreendedor precisa cuidar para poder chegar no final do dia, né? E esse cara é o... aquele cara que não olha para isso. Eu iria até mais. o cara que quer ter sucesso ali, que ele quer de fato, ele precisa colocar no roadmap dele, no mapa dele ali, no plano dele que ele precisa cuidar da saúde mental, seja por terapia, seja... Qual a estratégia que ele adotar? Porque senão ele vai... Quebrar. arregar, vai quebrar, se quebrar, digamos assim, sabe? E até isso que a Natália falou. Eu, Jonas, por exemplo, isso de fato existe um negócio que o mercado que o empreendedor... E de fato, principalmente no começo, a gente trabalha mais do que... Mas trabalhar mais não é uma questão... E sabe o que negócio? Você me engana que eu finge que aceita. Porque é impossível, sabe? Você tem uma rotina onde você está trabalhando 14 horas, está fazendo tantos cursos e você ainda está com a família. Não existe isso. Alguma coisa está fazendo mal, sabe? Vai dar ruim. Já viu aqueles membros lá? Como é que você consegue acordar 5 horas da manhã e vai na academia? Faz tudo mal feito. Você toma o suco verde e você acorda de base grada e você é tipo... Não, gente, não. Trabalha enquanto eles dormem, né? Claro, vai existir momentos que você vai... Pode trabalhar que eu estou dormindo mesmo. Vou, né? O equilíbrio, ele é uma coisa que... O equilíbrio é uma coisa que ele barra o tópico, na minha opinião, né? Mas não é por causa disso que você precisa ir lá para o outro extremo do desequilibrado, né? Claro, vai ter momentos na sua vida que você vai exigir mais você estar ali dentro, mas você ainda vai precisar de um escape, você ainda vai precisar comer bem, você ainda vai precisar dormir. Se você não dormir, você morre. Sim, ponto final. Coloca aí, podcast, Paulo Buzzi, vai ver o que ele fala se você não dorme. Você morre. É isso, a sua atividade cognitiva, ela frita, ela... Não existe isso. Tudo tem como você se planejar para você fazer também. É como você falou, o começo é sempre muito mais difícil. Você fazer a pedra começar a rolar é muito mais difícil do que você manter ela rolando. E muitas vezes, para o pessoal, vou me colocar no cenário agora porque é o que eu tive que fazer, que tem a vida agitada, que trabalha, que faz faculdade, que namora, que faz tanta coisa, que para você tirar tempo para você começar a fazer isso tudo, às vezes você precisa fazer isso estrategicamente. Igual, por exemplo, eu esperei eu entrar de férias na faculdade para começar o meu projeto paralelo. Porque se fosse para começar durante, nunca que ia dar certo. Então, eu prefiro começar quando eu estou de férias. Inclusive, você administrou uma expectativa sua e evitou uma frustração. Exatamente. Porque eu falei, eu não consigo começar enquanto eu estou fazendo faculdade, mas eu consigo manter. Eu consigo desacelerar um pouco em momentos que são mais difíceis e consigo entrar no ritmo de novo quando eu estiver de férias outra vez. Ou seja, a gente está de férias no trabalho e tudo mais. Então, assim, essa questão da saúde mental, ela não tem que ser só quando você começa. Mas ela tem que ser uma coisa que você tem que pensar até quando você está se preparando. Ok, quero começar a fazer uma coisa nova. Pô, eu vou então me planejar para começar em tal momento que vai ser um momento que eu vou conseguir fazer mais em paz. É, mas eu acho assim, isso com certeza, mas até do ponto de vista prático de empreender, até para chamar a turma que vem para que a água está quentinha, vão existir tempos na sua vida, independente, até se você não estiver empreendendo, que você vai ter desequilíbrios. Ah, sim. Sim. Um tempo que você está mais para a família, porque sua família está te debandando mais daquilo. Um tempo que você está mais para o trabalho, porque o trabalho está até para uma questão espiritual, sei que isso está demandando mais de você. O que você precisa entender é que aquilo tem um ciclo. Sim. Aquilo não pode virar a realidade e a exceção ser a questão disso. Então, também porque às vezes cria um sentimento utópico da que minha vida vai estar no alvo do equilíbrio. Porque eu vou começar meu dia 8 horas da manhã, 6 horas eu fechei e acabou. A verdade é que nunca vai exatamente como a gente pode. Não, nunca vai. É legal ter essa visão que vamos existir desequilíbrios dentro da vida. Com vários loopings. É importante a gente estar no controle de saber hoje que aqui tem data para acabar. Sim. A vida não é linear. Nunca, nunca, nunca vai ser linear. Não tem como você planejar todos os seus dias. Isso é fato. Bom, a gente viu então que aqui não... Mas é um gênio. Mais umas duas estrelinhas, né? É um gênio. Nossa, a gente parou de dar nota, né? A gente só deu nada para o primeiro. A gente não precisa só criticar, obviamente, quando a gente fala de questão de relacionamento, sim, vamos criticar. Mas não tem como a gente negar que ele é um cara extremamente inovador. Tem um poder de entrega muito grande. Não, vai ser um fora da curva, né? Tem um cara que falou assim, fora que os produtos também. A gente vai para a luz. Até ano tal, a gente vai ter um carro na rola. Mandou o carro na rola. Vamos ter X mil tesas produzidos. O cara, ele bate meta. Vamos ter um Twitter. O cara bate meta. Foi lá e comprou o Twitter. Quer comprar o Twitter. A questão é, ele bate meta. O problema é como. A que custo. A que custo. É um cara que bate meta. Ele falou, ele entrega. Bom, o próximo também eu acho que é meio polêmico. Vamos ver aí. O próximo. Mais um polêmico. É, o que você passou? Olha, eu tenho certeza que ele é repetiliano. Eu tenho certeza absoluta. Exato. Não, eu reparei nos dentes agora. Eu não tinha então. Gente, esse dente. A camiseta dele. É, você viu, né? Mas esse cara eu tenho certeza é repetiliano. Nosso querido Marquinho. Mark Zuckerberg. Nossa, tem que assistir o filme dele, inclusive. Tem? Não é bom, não. Não, não gosto. Porque daí você não vai gostar nunca mais de nada dele. E aí, o que vocês acham dele? Eu vou puxar duas histórias aí. Uh, gosto das histórias. Duas, inclusive, que elas não têm nada a ver. Então, essa aqui está vendo? Então, não tem nada a ver com ela. A primeira é que, hoje, inclusive, recebi um vídeo mostrando uma palestra que o Mark Zuckerberg deu para 15 pessoas, sabe? Então, a primeira coisa é o cara começou pequeno, né? Está com uma empresa gigantesca, não acha que você está começando aí que você vai ser o guru do empreendedorismo quando está começando. Tem uma jornada. O cara tem uma palestra com 15 pessoas ali. Malemar ainda. Talvez alguns ali... Estavam mexendo o celular e nem prestando o celular. A mãe... O pai, a mãe, o tio... 15 pessoas e duas que realmente não conheciam ele. É. Então, claro, no começo da jornada dele. Depois mostra ele no fechamento de uma turma de Harvard com uma turma na chuva, sabe? Tomando chuva para assistir ele. mas é uma jornada. E a outra é que quando... Ele teve vários sócios. Ele tem uma história famosa de um sócio dele, inclusive, que é a Severina. Não lembro o nome, que é brasileiro. Ah, eu não sei. Que por causa de uma questão de contrato, né? Então, cuidado com os contratos, né? O empreendedor que você faz, que você assina, seja contrato de sociedade, seja contrato de prestação de serviço. Porque o contrato é um pacto, tá? Que você assina juridicamente com aquilo. E ele... Uma empresa gigante que é o Facebook, ele saiu com quase nada por causa do modelo de contrato que ele teve. Depois, ele entrou na justiça, uma jornada muito grande lá na corte americana, ele conseguiu recuperar uma parte daquilo. Mas foi um... Um estresse. Um serviço gigantesco. É um brasileiro famoso. Fugiu o nome dele aqui na minha cabeça agora. Também não lembro. Mas são duas histórias legais. Então, o começo é pequeno e cuidado com os contratos que assinam. Principalmente na emoção. Ah, meu primeiro cliente... Nossa senhora! Vou assinar... Fez o pacto ali com o negócio. Investidor, olha ali, passa para o advogado. É, mas assim, todos os contratos que tem aquela... Que vai te ferrar, ele está na porcentagem. Acho que não é uma regra disso. É colocar para uma análise do meu advogado. Porque existem contratos. Sem dúvida. Tem que ir para a análise. Porcentais são positivos. Porque nós temos muito caso. Vai ter uma ajuda tão grande daquele investidor que ele realmente vai ser seu parceiro. Ele realmente vai ter uma equipe. Sim. Vai ter todo um... Cada caso é um caso. Tem que olhar para ele especificamente. Na dúvida, analise todos. Exatamente. Sempre. Não bota a caneta no papel sem ter certeza do que você está fazendo. Eu acho muito gostoso, muito legal, que a fundadora Nubank fala. Ela fala assim, se o seu coração não está com aquilo, daí é uma coisa que não tem uma lógica. Você que é engenheiro, igual eu, não está na explicação da lógica do negócio. É o seu feeling do negócio. Se você não está se sentindo bem, você está ali... É uma proposta boa, parece legal, mas o seu... Não sei, está alguma coisa estranha. Pede pelo menos uma segunda revisão, pede pelo menos uma segunda análise para tomar essa decisão, porque eu gosto muito dessa segunda, sabe? De você estar bem com aquilo. Porque aquilo que você sente bem é uma coisa que está fluindo, porque a pessoa te tratou bem, você sentiu uma fluidez dentro daquela negociação. É, acaba rolando. Acaba rolando muito bem. E quando isso não é tão legal é porque muito provavelmente tem alguma coisa. Então confie nos seus instintos também, gente. Ele fica com quantas estrelinhas aí para a gente... Quatro estrelas. Eu já não te dou quatro estrelas. É, isso que eu ia falar. Chegando ali. Só não dou cinco porque ele rouba meus dados. Sempre. Sempre roubará. Vamos para o próximo aí, Miri. Temos o sexto. O nosso amigo Billy. O Billy. Billy the Gates. Ele, né, que não criou nada menos e nada mais que... Windows, que está rodando nesse PC aí com o Billy, né? Que falhou miseravelmente na tentativa de criar o Windows Phone. Não podemos esquecer. E várias outras coisas também. Também. Mas o Windows deu certo. Igual o Uber com o Uber Eats, que a gente esqueceu de falar também. O rombo de três bilhões? Não era coisa, hein? Mas e aí, o Billy the Gates para vocês? Olha, eu trabalhei para o Billy the Gates no começo da minha carreira. Tipo, eu fui estagiária, treinei essas coisas todas lá e assim, foi uma escola, sabe? É, de fato, é uma situação fora, assim, do padrão, você ter aquele tamanho de empresa, questão cultural, é muito bacana você vivenciar isso em diferentes lugares. e na época ele estava com a questão da fundação, que hoje é o foco do trabalho dele, a fundação Bill e Melinda. E assim, era muito disruptivo para a época o que eles faziam, o olhar, sabe, o impacto. Então, eu acho muito bacana, assim, pessoas como ele que, sim, tiveram muitos sucessos e muitas derrotas na vida, foi migrando para essa questão do impacto que toda a riqueza que foi gerada ali poderia também ter no mundo e na sociedade, né? Porque aí a gente entra na questão do empreendedorismo social. Hoje em dia a gente discute muito isso, né? Que assim, hoje em dia, assim, uma ONG, uma instituição não governamental não pode mais viver de doações, não existe isso mais. Então, qualquer instituição precisa pensar como ela se rentabiliza, né? Como que ela gera renda e, sim, pode dividir entre os sócios sem problema nenhum ou ela realmente decide reinvestir no seu negócio e aí a gente entra no empreendedorismo social. Porque existe um preconceito muito grande que fala, não, mas eu sou uma ONG e eu não posso receber dinheiro. Não, você tem que receber dinheiro. Senão não faz nada. Sem dinheiro, acaba. E como você vai receber dinheiro? Tem diferentes formas. Você cria uma lojinha, você presta serviço, o que você faz, eu não sei, mas assim, ou você recebe dinheiro para se manter ou não vai dar mais certo. Isso, inclusive, aproxima a ONG da realidade. Sim. do mundo utópico, não é isso. E ele traz isso, ele investe em situações muito específicas no mundo que talvez investidores, assim, que olham só para a questão financeira não fazem. e ele, de fato, vai em uns pontos ali. Então, assim, eu sou meio suspeita para falar dele, porque... Para mim, esse é o maior exemplo de empreendedor que a gente conhece na atualidade. Ele é bem completo, né? Ele é empreendedor porque ele lá, a gente conhece a história, ele vendeu Windows sem ter Windows. Então, ele é empreendedor porque ele teve capacidade de venda e capacidade de depois vamos lá, vamos criar, vamos fazer acontecer. Ele é empreendedor porque ele foi um cara, porque a gente olha, por exemplo, Steve Jobs, era um cara extremamente difícil de lidar e ele parece ser um cara que nem tanto, né? E nessa capacidade de criar que em tantos anos uma empresa, tudo bem, ele não está mais à frente dessa empresa, né? Mas é uma empresa que consegue se manter inovadora e isso é muito difícil. É criar a filosofia que continua mesmo sem ele, né? E principalmente que eu acredito que é o propósito de qualquer pessoa, de qualquer... Principalmente do empreendedor que nós precisamos devolver para a sociedade. Sim. É propósito. Eu estudo muito sobre a China hoje em dia e a China ela tem uma visão muito ligada a isso quando você tem um empreendimento tem que obrigatoriamente ter uma devolução para a sociedade. Para a sociedade local ali, tá? Ah, que legal. É a ação local, não é a ação local. Então, construir uma fábrica aqui em Sorocaba é para Sorocaba que eu devolvo. Legal. Então, é uma visão de devolução porque nosso objetivo como empresa, como sociedade tem que ser a melhoria da qualidade de vida das pessoas para que o banheiro ele não seja mais uma inovação. e aí nessas empresas a gente tem uma concentração de riqueza maior ali. Sim. Não estamos falando que a empresa ela tem que virar governo e tem que governar aquilo ali. Não, mas ela devolve uma parte para aquilo que ela está para onde ela está. Isso inclusive traz muitos benefícios porque traz centros de pertencimento traz impacto real ali. As pessoas comprando a economia girando e assim vai. E é o propósito da vida, gente. Eu acredito, sabe? Essa jornada ela é muito difícil ela é muito custosa para você ganhar só dinheiro. Sabe? E acabou. E acabou. Eu acho que na jornada do empreendedor que está querendo só dinheiro eu acho que ela é ela é muito difícil muito, sabe? Muito custosa mesmo para você no final receber só dinheiro. Sabe? Não vale a pena, eu acho. Se o seu objetivo é só dinheiro. É, acho que uma coisa do produto do Bill Gates no caso do Windows tem uma peculiaridade assim porque eu particularmente não acho que o Windows tenha uma concorrência. Tô louco. Porque assim ok você pode falar do Mac ou do Linux. Lógico, meu é o Maczinho. Eu acho que assim eles parecem que foram feitos para coisas diferentes. Tipo assim o Linux você vai lá o programador usa o Linux. O Mac você usa o Mac. Ah, não é assim. Tem um posicionamento muito mais elitizado. Tem o outro propósito. E também é específico. Bem específico. Mas assim o Windows que todo mundo sabe que é o maior não tem mas não tem alguém que fala assim vou tentar fazer o Windows melhor. é tipo os que tem é meio que com outro propósito. Mas um pouco mais nichado. Curiosidade aí. Curiosidade. E aí ele fica com cinco estrelinhas? Ah, eu acho que cinco estrelinhas quatro e meio ou cinco? Cinco estrelas com uma estrelinha. Uma mais assim. Acho que merece. Uma de ele e o Ford tamo junto. Tamo junto. Gosto do cara da Nike também. Vamos aqui para o último mas não menos importante e esse aqui mora no meu coração. Cinco estrelas. Seis. O grande Steve Jobs que sim eu acho que é uma pessoa que durante o momento que ele estava entre nós é triste né? É. Realmente sempre foi uma pessoa muito complicada ao mesmo tempo que as pessoas que trabalhavam junto falavam era irritante trabalhar com ele mas ele sempre fazia a gente buscar algo a mais daquilo que a gente já estava fazendo e já era muito difícil o que a gente estava fazendo. Era bizarro. Então eu sei de uma história que eu não lembro onde eu vi mas é uma pessoa que estava trabalhando no desenvolvimento do primeiro Airpods e que ficou durante muito tempo desenvolvendo Airpods que ele queria ter os primeiros fones de ouvido sem fio porque até então sempre eram com fio vinculado mesmo que fosse bluetooth mas era vinculado os dois. Um no outro. Um no outro. Ele queria que fosse independente um do outro. E diante de todos os protótipos lá que ele ia vendo ele ia vendo ele falava não eu quero algo que seja compacto que seja leve e que realmente funcione como eu quero. Chegou lá uma das penúltimas versões que teve do Airpods né? Aí mostraram era minúsculo como a gente conhecia e tal ele pegou assim tacou num copo de água assim tá vendo que tá saindo bolha? Dá pra fazer menor. Acabou. Ele não aceitou. Então tipo faz sentido não faz sentido? A pessoa chorou né? Vai lá ele não tá saindo bolha. Ele escorreu assim ok tem espaço então você tá saindo bolha tá entrando água. Então tipo esse é um cara que pra mim eu sou meio fascinado né? Sabemos. É meio notável mas antes dele dá pra ver o que a Apple realmente inovava. Não o que a Apple não o que o mundo inovava. É que ele trazia. Não tipo eu acho que a Apple ela trouxe o iPhone junto com esse cara né? Tem uma fala lá do CEO da Blackberry que deu risada do iPhone. O Bill Gates também deu risada sim não tava acreditando na época não tava acreditando na época e a Blackberry na época era a sensação da coisa e o diferencial olha como que era o tecladinho né cara era o tecladinho eles que vieram com o tecladinho e hoje não existe mais Blackberry Blackberry acabou já era morreu morreu mas é assim eu falo pra você antes desse cara aí celular tecnologia nunca nunca seria igual ia demorar muito pra ser igual você fala em questão de sistema mas ele também foi o que realmente acreditou que cada casa poderia ter um PC sim o Macintosh era pra isso era realmente pra isso o primeiro nossa posso estar falando é uma visão de mercado de futuro gigantesco uma criatividade ele trouxe o teclado e o mal mas foi o primeiro não foi? só era o computador pessoal é eu ia falar a história do relacionamento da história de jogar o fone na água que eu brinquei que a pessoa escorreu uma lágrima quando a gente fala do mundo de empreendedorismo outra característica socioemocional punk no processo é lidar com essas situações do feedback do mentor de alguém que vai avaliar seu projeto geralmente quando a gente vai pra sessões quando a gente vai pra sessões de mentoria a gente só leva paulada de volta sabe e você ter um controle emocional pra você conseguir tá firme ali pra defender os seus objetivos isso é muito difícil pior que tem umas que nem sentido fazem tem umas que fazem sentido e tem umas que não fazem você vai baixar você vai baixar a cabeça e falar ok ok obrigado tipo aprendi alguma coisa com esse cara que jogou meu fone na água e acabou com o meu produto certo? tudo bem nesse caso era ele né? pode jogar o que você quiser mas assim o que eu brinco muito lá no Face ali a gente tá falando especialmente com alunos então assim são pessoas que estão vivenciando aquilo pela primeira vez pessoas que estão aprendendo então a gente brinca que a gente baixa uns dois tons ali no retorno porque assim a ideia não é bater a ideia é o aprendizado eles batem na gente mesmo eu vou falar você que batem e sem dó nenhuma você vai pro mercado assim é voadora porque o mercado em si vai bater muito mais forte então aí batem porque assim você vai encontrar pessoas que estão te avaliando que infelizmente que não estão afim de construir te dar um feedback ou de te destruir mesmo e com o objetivo de eu não consigo nem interpretar com o objetivo o real motivo claro mas você vai encontrar mais feedbacks que vão te ajudar a seguir no máximo sim mas tem uns laranja podre no meio que dói dói mesmo que dá vontade de ele mesmo que ia falar ele foi demitido da própria empresa e construiu uma outra gigante você vê que teve gente que olhou e falou assim não dá pra conviver com esse cara vamos tirar ele daqui e chegar a conclusão que não dá pra conviver sem ele é insuportável mas é melhor ele mas isso que você falou que o mercado bate muito mais forte é uma coisa que o empreendedor sozinho individual ele tem que pensar muito porque assim o mercado vai bater muito mais forte e se você não tem alguém pra bater um pouco mais fraco antes você as vezes precisa pegar e falar assim ok vou tirar aqui vou tacar na água pra ver se eu não consigo solucionar o problema as vezes você precisa ser o cara ou a mulher que vai olhar pro teu projeto e vai falar assim ok tem espaço pra melhorar eu não estou satisfeito com isso eu vou buscar melhorar eu vou fazer melhor ainda isso é muito difícil pra falar a verdade você achar o momento que você está satisfeito e que você provavelmente acha que o resto também vai ficar satisfeito mas ao mesmo tempo você pegar e falar assim não está bom eu preciso fazer melhor sim porque muitas vezes quando a gente vai apresentar a gente vai lá enche o peito e fala ó tá aqui meu projeto meu filho meu filho não brigue com ele mas existe uma visão aí que inclusive é uma das mais difíceis na jornada porque em muitos momentos você tem que fechar o ouvido porque tem muita gente inclusive que é laranja podre que vai chegar e falar pra você que isso não vai dar certo que isso que você está fazendo não serve pra ninguém que você está perdendo tempo que você deveria estar batendo crachá em algum lugar né quantas vezes ouvi isso tem gente inclusive qualificada que está ali naquela posição que vem que vai e vai falar assim não isso aqui não tem mercado pra isso isso aqui então é uma mistura que você precisa se capacitar e agora capacitar é estudar mesmo sabe gente é você é entrar nesse mundo entender o que é empreendedorismo ter visão e você desenvolver sua capacidade de ter visão pra que aquilo que você está enxergando que vai que é possível chegar daí sim você fala assim tudo que te tira daquele caminho você fecha o ouvido e ao mesmo tempo ouvir quem se deve ouvir pra que você também não sabe tudo ao mesmo tempo tem que ouvir isso aqui eu preciso mudar isso aqui eu preciso adaptar isso aqui não está legal isso aqui eu preciso ir pra lá então é quase que uma utopia mesmo você precisa ter esse jogo de cintura e essa capacidade de separar um do outro é extremamente difícil ter essa capacidade e é aquele negócio no momento que você começa a estudar empreendedorismo e assim eu falo isso acima de todos os outros assuntos que a gente já debateu aqui no momento que você começa a estudar empreendedorismo você começa a enxergar um mundo diferente é assim você pode olhar pra empresa que você trabalha você vai lá nas pessoas que tem o carro mais bonito ou às vezes tem até o mesmo carro que você uma qualidade de vida completamente diferente e você simplesmente descobre que essa pessoa trabalha no mesmo lugar que você enquanto você chega em casa e dorme ele está lá cuidando da outra empresa dele que está dando muitas vezes mais dinheiro que o próprio emprego na faculdade tinha uma moça que ela vendia trufa ela pagava a faculdade com a trufa com a trufa e vivia do dinheiro da trufa e aí a turma lá sabe como você cria uma visão de nossa de um trabalho sub né faz nossa ela está vendendo trufa sub trabalho sub trabalho mal você sabe que ela está pagando a faculdade por lá está tendo dinheiro para fazer muito mais coisa que você está fazendo e ainda está se capacitando para chegar na carreira no ponto de onde ela quer você começa a olhar é bizarro você tem empresa eu? muita gente deu errado está vendo é super empreendedor é começou aí o empreendedor ele erra sou empreendedor eu vendi meu último no começo desse ano verdade viu só viu só é porque deu errado não porque não estava dando não estava dando tempo mas a experiência que você teve no desenvolvimento dessas empresas é isso que vale você se desenvolveu para próximas oportunidades na sua vida uma vez que você vê é impossível de desvir isso é fato uma vez que você vê é impossível de desvir focou focou bom pessoal seguinte como eu sempre falo em todo podcast tudo que é bom dura pouco esse aqui durou um pouco mais que pouco o que é bom mas passou rápido né conversa é então é isso nem dá para sentir o tempo aqui mas com certeza o pessoal tem muita coisa aí para absorver né oi a estrelinha é verdade o Mili já falou antes de a gente encerrar aqui eu vou dar estrelinhas para o Steve Jobs qual estrelinha quantas estrelinhas vocês dão aí já falei 5 estrelinhas eu dou 4 5 dá 4 eu dou 5 estrelas porque esse cara mora no meu peito estou contigo já tinha 5 estrelinhas para o Steve Jobs só por causa do touchscreen viu o touchscreen é bom o touchscreen é bom mas é isso gente a gente está chegando ao final aí no final a gente sempre pede para o pessoal explicar a empresa que faz parte esse é o momento que você estava mais esperando e fala a verdade o que não significa que vocês precisam correr para falar disso não fiquem à vontade vocês podem falar com calma até a gente faz nosso jabá aqui esse é o momento é o momento mas da minha parte agradecer a presença de vocês dois muito obrigado eu sei que vocês tiveram parar aí as coisas que vocês estavam fazendo para vir até aqui então somos muito gratos por isso a gente sempre aprende muito né é sempre um assunto acho que a gente é o mais privilegiado aqui a gente pode perguntar qualquer coisa né então isso é muito legal porque se fosse ao vivo né mini as pessoas poderiam ainda comentar ele vai colocar o cupidmin tá então poderiam comentar e fazer as perguntas e podia responder mas assim como a gente está aqui ao vivo a gente pergunta o que a gente tem dúvida exatamente e a gente tira todas as nossas dúvidas todas as nossas dúvidas vamos começar aqui senhor Jonas vamos lá muito obrigado fala aí da sua startup hoje em dia já é uma grande empresa internacional já está em cinco continentes enfim exatamente exatamente já tem aqui um jabá patrocínio no próximo aqui fala education se você quiser patrocina nós a gente sempre chama todos os patrocinadores pra cá né mas primeiro agradecer tem muito espaço na tv você pode perceber oportunidade do convite de estar aqui compartilhando eu acredito muito no poder do empreendedorismo como mudança de vida mesmo pra trazer prosperidade pra trazer desenvolvimento pra trazer riqueza e até paz sabe que é uma coisa muito interessante eu sou fundador da Fala Fala é uma startup que começou na Facens então você que está ouvindo que orgulho é da Facens começou lá dentro sempre tive isso que a Natália falou da atitude empreendedora mas eu vim numa jornada corporativa e chegou um momento lá matéria de empreendedorismo que aquilo sabe ultrapassou aquilo que estava dentro de mim eu falei assim é agora ou nunca que eu vou fazer isso e por causa da minha experiência eu morei dois anos fora conheci 27 países caramba e a importância de você fazer algo que você conhece daquilo que você está ligado e é por isso que eu fundei a Fala Fala é uma plataforma de desenvolvimento internacional através do idioma então a gente provém como o primeiro passo o idioma que é o inglês espanhol mandarim francês e português para estrangeiro são cinco idiomas que a gente tem e agora tem libras no momento de inclusão tá então mas esse é o primeiro passo depois tem o passo da internacionalização se essa pessoa você que é desenvolvedor trabalhar para empresas lá de fora você viajar você ter o seu produto comercializado em outros países também então o nosso propósito a nossa jornada tá no ciclo de internacionalização de pessoas empresas e instituições daí você fala assim nossa mas é uma empresa que nem é tão grande tá em 23 países estamos em 23 países porque isso faz parte do nosso DNA tô perdendo a voz faz parte do nosso DNA então muitas vezes a gente tem essa barreira que tudo que tá lá fora é melhor tudo que tá lá fora é mais difícil mas dá trabalho prospectar por exemplo cliente aqui dentro vai dar trabalho prospectar cliente lá fora a diferença que você vai tá ganhando em dólar e ganhando em euro tá chato é bem chato né então convido inclusive esse pensamento da disrupção inclusive do seu ambiente ali a disrupção geográfica pra vocês irem buscar internet gente celular ele acelerou demais essa aproximação então esse que é o nosso propósito então todo mundo que tá buscando uma jornada de desenvolvimento com o idioma tem uma jornada vai ter um mentor ali que acompanha foi mega validado né e hoje tem mais de mil usuários dentro da plataforma então mas começou com um um amigo da faculdade primeiro aluno meu foi uma amiga da faculdade espetacular que começou que na verdade eu decidi empreender e nem sabia o que eu ia fazer nesse tempo e aí eu vi que começou a dar certo e aquilo começou né resolver um problema o que que é no Brasil 1% da população só fala inglês fluentemente e é o lugar que mais tem escolas de idiomas do mundo disparado caramba você não precisa de muito pra ver que alguma coisa tá errada alguma coisa tem um problema eu acho que tem muito cavalo por aí exatamente né é muito cocô de cavalo exatamente a pessoa que pulou pro final do podcast não vai entender nada vai entender nada isso aí né então a gente vem com esse objetivo mas o objetivo da pessoa falar o idioma começa por aí mas com a questão de realizar o sonho da viagem e ser promovido e ter sucesso no trabalho e conhecimento ou de movimento internacional de carreira então são essas principais trilhas que a gente trabalha hoje tá e agradecer essa jornada aqui o convite de vocês que isso faz parte de um propósito muito grande de levar empreendedorismo para todos uma palavra difícil né mas isso realmente muito muito obrigado Jonas foi um prazer conhecer você conhecer teu trabalho e como a gente sempre fala pessoas de peso que vem conversar com a gente aqui muito obrigado por tudo o Jonas já conhecia tá gente então aqui eu não conheci então o Brasil agora é sua vez Natália diga-nos conte-nos bom o Jonas já falou um pouco do FACE também o FACE ele é o centro de empreendedorismo da FACENSE então a FACENSE ela tem diferentes centros de inovação e quando ela fala de empreendedorismo a gente criou um núcleo que basicamente a intenção é ser uma vitrine para esse ecossistema o empreendedor que tá aí que tem um milhão de oportunidades né então a gente olha muito para a questão acadêmica da coisa também então por exemplo vamos colocar dentro de uma disciplina de projetos para que os alunos de fato tenham um mentor empreendedor real para desenvolver o seu projeto e não criem ideias aí apaixonadas pela tecnologia que chega lá na ponta não gera nada então assim a gente pisa dentro do acadêmico trazendo essa temática do empreendedorismo para dentro dos cursos e também a gente dá a oportunidade de trabalhar situações externas então por exemplo agora a gente lançou o programa de pré-aceleração de ideias o que é isso? qualquer aluno professor colaborador e também a comunidade externa tá pode fazer parte desse programa então assim ah eu tenho uma ideia que eu acredito que pode virar um negócio se inscreve no programa que a ideia são três meses de atividade onde você vai ter mentorias do pessoal do Sebrae Senai vai ter um curso de línguas para empreendedorismo e negócios em parceria lá com o Instituto de Línguas que a Facens tem parceria tem a FCBB que é a Federação Brasil-Canadá de Negócios que foca em pequenas e médias empresas justamente para discutir aquilo que o Jonas está trazendo que é como você olha para internacionalização de negócios então assim tem um olhar bacana dentro de um programa de três meses então isso é uma das atividades então vocês assim vocês dois que já tem cabeça de empreendedor também você viu o pão de queijo o pão de queijo o pão de queijo vai chegar pode se inscrever porque assim a ideia é justamente dar essa oportunidade de viver isso porque aqueles que de fato o bichinho pica né Jonas depois a nossa intenção é mostrar os caminhos que eles podem seguir num programa de aceleração grandão aí do mercado num processo que tenha de investidores então assim o nosso papel é trazer a temática para a discussão e a partir daí a pessoa viver e falar quero viver isso com mais força na minha vida e seguir e isso dentro do campus dentro do nosso campus dentro do campus e aberto para fora tá a ideia é o ecossistema da região entender que a FACENZ está de portas abertas para vivenciar inclusive o que a gente esqueceu de falar né primeiramente do Jonas que falou primeiro quero ser aluno do Fala Educational como que eu faço para ser aluno quero entrar em contato com você vamos lá posso fazer online duas formas tá instagram arroba fala educação tá eu sei que não fala inglês ainda educação já está aí o motivo de começar o n no final arroba falaeducation ou www.falaeducation.com tá ambos os casos .com não .br sem o br porque é internacional legal então você vai ter esse acesso vai escolher o idioma a gente vai fazer uma jornada entender o seu perfil e traçar um plano mesmo que você vai ter uma jornada traçada com a gente para você se desenvolver e realizar os seus objetivos consigo fazer do cômodo na minha casa consegue é todo online sempre você vai ter um professor particular então sempre vai ter um tutor ali que a gente chama que é uma figura de alguém que vai estar te guiando para aquilo que você está buscando e com o valor acessível que é o principal para você também não conseguir realizar vou estar conversando na língua vai estar conversando na língua legal e aí já deixa até o desafio porque vamos ver se vocês são empreendedores mesmo empreendedor adora desafio você quer podcast? não eu quero podcast inglês vamos gravar um podcast olha só você viu só empreendedor gosta de desafio eu vou fazer aqui precisamos de um convidado hello hello eu já é que vamos trazer o que eu não posso ficar com spoiler é que eu já já tenho algo planejado mas não em inglês olha só você vai adorar vai ser fantástico é assim eu não sei se vocês viram só curiosidade mesmo teve um podcast brasileiro que trouxe o Chris Hemsworth e assim espetacular né eles fizeram a tradução simultânea você não fala que tem o tradutor que fica falando direto para cá a gente nem vai precisar de tradutor é isso é mas aí precisa como é gravado dá para traduzir depois dá para colocar legenda realmente mas assim espetacular esse ponto de aprender um novo idioma se você não fala ainda um novo idioma corra atrás porque assim é importante não é importante é necessário é importante e necessário pelo menos um além do que você já fala é um nativo né e até pegando esse gancho vou dar um exemplo tá você que não é ou é que está empreendendo com uma empresa empreendendo dentro de uma empresa a quantidade de oportunidades que existem lá fora gente o brasileiro é extremamente bem visto pela capacidade de criatividade e de flexibilidade então por exemplo duas semanas um mês atrás estava no congresso da Holanda que decidiram mandar uma delegação fazer um evento aqui no Brasil para selecionar alguns como se fossem embaixadores eu fui em um deles para divulgar as vagas porque hoje lá tem 125 vagas para cada 100 trabalhadores disponíveis nossa caramba então um quarto nem quer e como que você acessa isso pré-requisito falar inglês não tem então você nem entra na piscina se você não sabe nadar então pré-requisito falar inglês ah mas na Holanda por exemplo fala Dutch holandês não precisa é um país com o maior índice de fluência do inglês do mundo é a Holanda qualquer pessoa que você encontrar na rua fala inglês ah mas eu não quero para a Holanda você pode trabalhar do Brasil remotamente para lá então tem solução para tudo o primeiro passo é você se desenvolver com idioma foi por isso que eu comecei a fala inclusive para ajudar nessa jornada não quero que você aprenda inglês e morra por aí não que o inglês ele é o primeiro é a chave do cadeado mas que de vários cadeados que você pode abrir de acordo com o que você está buscando fora que tem coisas que nem está lá especificado que o pré-requisito é saber inglês você simplesmente a gente tem que saber senão você não sai do nada agora para o FACE como que o pessoal os alunos quero fazer um aplicativo não isso não isso a gente ia perceber a gente vai tirar isso na sua cabeça o FACE é o seguinte é só entrar em contato com o centro de inovação o FACE ele fica na entrada da FACEIS no prédio A então assim está ali embaixo do nosso lado está o LIS que é o laboratório de inovação social também então assim ele é muito fácil acesso a nossa porta está aberta ele é um espaço de co-working então ali tem toda uma estrutura tem uma copa é bonito é bonito tem uma copa tem armários tem uma sala de reunião que é disponível para alunos ex-alunos tem sofazinho inclusive o FACEIS já emprestou a geladeira deles para a gente uma vez olha só a ideia é acessar tem rede social também então é FACEIS faz underline FACEIS então assim tem o e-mail que é empreendedorismo também arroba FACEIS ponto BR então é só buscar para entender quais são as diferentes oportunidades então em maio por exemplo a gente encheu um ônibus fomos lá para São Paulo num evento da ACE que é uma super aceleradora teve mais de 100 alunos pegando um cupom de 100% de desconto para participar desse evento que legal caramba e a gente foi com um ônibus com 40 e poucos alunos para viver essa experiência então a gente é super parceiro também no marketing da FACEIS divulgando tudo o que acontece para que todo mundo tem acesso e fala quero viver quero viver essa temática do empreendedorismo para poder fazer parte disso começar a aprender nunca é tarde nunca é tarde e assim o programa de pré-aceleração gente é muito interessante para qualquer pessoa que tem uma ideia que um dia falou olha isso aqui pode virar um negócio então assim se inscreva pode escrever quantas ideias quiser são só 15 vagas então existe um processo seletivo e se passar você vai participar de uma só para participar direito mas a ideia é venha fazer parte disso porque são poucas instituições de ensino superior que olham para isso de uma maneira tão estratégica vale o outro que economiza tempo quando você tem uma capacitação por trás isso te faz bater menos a cabeça na parede já começa de algum lugarzinho mais na frente dos outros e quando eu posso entrar em contato com o FACE Natália eu posso no momento que eu tive a ideia eu tenho uma ideia antiga eu tenho que ter uma ideia trabalhada eu quero aprender empreendedorismo em que momento eu posso todas as horas todas as horas de verdade porque assim quando a gente olha para empreendedorismo a gente vai desde o comecinho que a gente chama de early stage de ação até a parte de maturidade de investimento então assim a gente já recebeu gente lá para fazer mentoria nas diferentes etapas e a gente direciona os caminhos possíveis então assim se você já tem uma ideia vem contar a sua ideia para a gente eu não tenho uma ideia eu não tenho um grupo mas eu gosto da temática de empreendedorismo você pode fazer parte até de um outro grupo tá tudo bem exatamente vem falar com a gente porque a gente criou por exemplo um grupo de whatsapp de pessoas que querem fazer parte do programa mas não tem uma ideia e já se agruparam então assim já se inscreveram lá então assim é a vivência isso é legal então assim se você gosta eu não sabia também também não exato se você gosta do assunto vem se aproxima que a gente dá um jeito de você viver isso não escapa de nenhum jeito não chegou vai ficar funcionar se entrou vai sentar ali já é arruma um grupo e fica com a gente muito bom simplesmente espetacular muito bom né eu amo fazer esse podcast agradeço profundamente pela presença de vocês valeu gente obrigado já sabe né quer aprender inglês é Fala Education tem uma ideia quer aprender sobre empreendedorismo passa lá no Face ou manda um e-mail que é empreendedorismo arroba faceis.br show muito bom muito obrigado JP também mais uma vez obrigado senhor primo valeu por ter participado de mais um podcast tá gostando primo ah sempre né sempre aprendendo como você falou a gente é o que mais beneficia aqui é muito bom eu gosto muito então bom vamos finalizar se alguém quer falar mais alguma coisa só agradecer só agradecer obrigado você quer finalizar? você quer finalizar? eu deixo finalizar também deixei se começar e deixo finalizar então perfeito peraí então pessoal ele vai finalizar um beijo pra vocês muito obrigado por terem participado pessoal muito obrigado por terem assistido até aqui assistam os outros episódios do Smart Coruja agradecer também a Batuta aí por nós né assistir os outros episódios inclusive o último foi sobre inteligência artificial o chat GPT agradecer também a Batuta Films por estar sempre provendo esse cenário maravilhoso esse equipamento maravilhoso pra gente muito obrigado e até o próximo Smart Coruja é isso aí um beijo esse podcast é uma realização do Centro Universitário Facens saiba mais em www.facens.br